Minha gente, eu aparelho. As minhas doidíssimas. Bora, manhinha! Esse é o chamado que eu faço, minha gente, quando elas têm que comer. Ai, meu Deus do céu, eu amo todas essas gatas. Enfim, mas não é isso que eu quero falar com vocês não, minha gente. Peraí, deixa eu me concentrar, que senão eu vou ficar só falando das gatas ali. Hoje eu vim falar pra vocês sobre um perfume extremamente sexy, sensual e que vocês não vão gastar muito. Vocês vão pagar pouco e vão ter um perfume extremamente sexy, que tem uma performance maravilhosa, fixação incrível, projeção incrível e o cheiro é exatamente igual ao Good Girl. Tô falando do Mad Girl de Valentino Viegas. Esse daqui é um frasco de 50ml, vocês podem ver que é um Old Parfum. Minha gente, é o seguinte, é o perfume que eu tô usando hoje. Que delícia! Ele é assim, eu tenho uma coisa, quando eu vou usar perfumes contratipo, eu não sei se vocês são assim, mas a primeira coisa que eu presto atenção é se vai sair aquele cheiro de álcool logo no começo, se vai ter um cheiro plastificado logo no, assim, depois que ele começa a entrar na evolução, e se o cheiro vai ficar parecido. Então, isso são coisas assim, são testes que eu faço pra poder trazer pra vídeo. Então, assim, tem muitos perfumes, eu vou ser muito sincera com vocês, tem muitos perfumes que eu recebo e eu não trago pra vídeo, porque logo que eu experimentei, veio aquele cheiro de álcool, o perfume ficou com um cheiro meio plastificado, parecia aquela coisa, sabe? Remetir, assim, é o perfume original, mas não era exatamente aquela coisa e tal. Então, assim, tem alguns perfumes que eu prefiro nem trazer pra vídeo do que, sabe, ficar falando mal. Eu não gosto de ficar falando mal, mas tem perfumes que quando eu experimento, eu já fico assim, ó. Meu irmão, esse foi um perfume que me deixou de queixo caindo. Primeiro de tudo, logo que você aplica, parece que você está pegando o sapatinho da Carolina Herrera e colocando no seu braço. O cheiro é muito parecido, muito parecido. Então, você vai ter aquela nota de tuberosa, você tem aquela nota de amêndoa, você tem o café, você tem o cacau, sabe? Tem aquelas notas, quase como se fosse um creme branco com nuances meio amarronzadas. Imaginam a sobremesa. Sabe aquelas sobremesas que vem em copo, que é um creme branco com uma coisa mais marronzinha, tipo de um café ou de um chocolate, depois vem um creme branco embaixo também? É mais ou menos isso que eu imagino esse perfume. Ele abre já com aquele cheiro delicioso, assim, docinho, um doce na medida, que não é um doce enjoativo. Tem esse cacau, tem esse café que dá essa quebrada. A amêndoa dele está ali, sabe? Ele tem fava tonka. É um perfume que é cremoso. Ele é cremoso, ele é gostoso, ele é quente, ele é sensual. Então, é aquele perfume, assim, mulherão, mulherão total. E se você não está podendo comprar aquele sapatinho, pode investir nesse daqui, porque ele vai fazer exatamente o mesmo papel. Eu me lembro que a primeira vez que eu experimentei esse perfume, eu apliquei ele, era por volta de nove horas da noite. Eu fui dormir, eu acho que era uma e meia, duas horas da manhã, acordei no outro dia quase dez horas da manhã, e o perfume estava todo no meu corpo. Então, já passou também no teste de fixação. A projeção dele também é muito boa. É um perfume que deixa rastro. É excelente. É excelente mesmo. Eu não vou ficar me repetindo, falando muita coisa, pra fazer um vídeo muito longo falando do perfume, se eu já falei tudo que eu queria falar dele, gente. Aprovadíssimo. O cheiro é muito parecido com o Good Girl de Carolina Herrera. Projeção muito boa, fixação muito boa, custo-benefício muito bom. Ou seja, é um perfume excelente, perfeito e aprovadíssimo. Se você gostar do Good Girl de Carolina Herrera, tá aqui, pode investir sem medo de errar. Selo Catinha Santos de qualidade, aprovadíssimo esse perfume. Eu vou deixar o link do Valentino Viegas aqui no box de descrição. É só vocês entrarem lá, tá certo? Tem cupom de desconto pra vocês. E é isso. E se vocês já conhecem esse perfume, deixa aqui nos comentários, tá bom? O que foi que você achou? Como é que foi a performance dele no corpo de vocês? Que eu vou adorar saber. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.